E aí galera, vamos para mais uma questão de estatística do ENEM 2015 da Prova Azul, é a questão 170. É uma questão que resolve-se por média, média aritmética. Então, vamos lá! Bom, tá aqui a questão. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece a ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Então, ele quer saber a ordem de classificação final nesse concurso. Ok? Então, vamos lá! Candidato A. Nas 4 primeiras notas, ele obteve média 90. O que significa isso? Ele ter obtido uma média 90. Significa que a soma das 4 primeiras notas dele foi 360. Tá certo? Porque esse 90 aqui foi dividido por 4. Qual é o número que eu devo dividir por 4 para obter 90? Baixo que eu faça a operação inversa. 90 vezes 4 dá 360, somado com 60. Ok? Então, vamos fazer cada uma delas. Bom, o candidato A. 4 vezes 90 mais 60. 4 vezes 90 você sabe que é 360 mais 60, que dá igual a 420. Portanto, a soma das notas do candidato A foi 420. Mas, professor, ele não quer a soma, ele quer as médias. Ok. Mas a média é proporcional à soma. Onde a soma for maior, a média vai ser maior. Então, não precisa calcular a média, só a soma. Letra, o candidato B. O candidato B, 4 vezes 85 mais 85. É isso? 4 vezes 5 dá 20, né? 4 vezes 5 dá 20. Coloca 0, vem 2. 4 vezes 8, 32. Com o 2 que foi, dá 34. Tá certo? 34. É isso? 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 8, 32. 2 com 2, 34. Mais 85. Essa soma aqui dá... Dá 300, 400, 400 e alguma coisa, né? É 425, né? Esse aqui, 425. Candidato C. Bom, o candidato C, você vai fazer 4 vezes 80. 80 mais a quinta nota dele, que foi 95. 4 vezes 80. 4 vezes 8, 32. 32. Portanto, dá 320. 320 mais 95. Tá certo? É a mesma coisa aqui. 100 mais... 100 mais... 100 mais... 100 mais... Acrescenta aqui 5. Vai dar 100 mais 315. Dá 415 aqui, ó. 415. Bom, aqui 415, né? E o candidato da letra D é 4 vezes 60, mais a quinta nota dele, que foi 90. Tá, não é isso? 4 vezes 60, ó. 4 vezes 6 dá 24. Ah, então acrescenta um zero, né? Dá 240 mais 90. E agora você faz aqui as contas, né? É 240, vai dar aqui 300 e alguma coisa. É 330, né? Ok, 330. E o candidato é 60 também, então vai ser 4 vezes 60. 4 vezes 60, mais 100. É isso. 4 vezes 60 dá 240. 240 mais 100, que obviamente dá 340. Tá certo? Então, vamos lá. Quem foi o candidato que está... Qual o candidato que está mais bem classificado? Ele quer em ordem decrescente, ó. Então, da maior nota para A menor. O candidato mais bem classificado foi o candidato B. Tá certo? E você já matou aqui a letra B. Tá certo? Porque é a única que começa com B. Então, depois do B, vem o A. A, porque o A está com 420. Depois do A, vem o C, porque é a terceira maior nota. Depois do C, vem o E, porque é 340. E depois do E, vem o D. Portanto, a resposta certa é a letra B. Então, a resposta certa é a letra B de Cláudio. Porque Cláudio é bonito. Ok, então. A videoaula aí falando de escala, de média. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima videoaula. Tá certo? Tchau, tchau. Aquele abraço.